Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. Polícia Militar faz balanço dos índices de violência na região. Célpa lança tarifa branca para ajudar consumidores. Recepção do seguro defesa termina no próximo dia 20. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Recepção do seguro defesa 2017-2018 termina no próximo dia 20. O presidente da colônia dos pescadores Z32, Silvio Medeiros, explica que a recepção do seguro defesa tem como objetivo a atualização dos dados dos pescadores. A recepção do seguro, a gente está dando entrada agora, né? Porque o INSS vai receber o nosso seguro. Sobre o pagamento, não tem quando vai estar disponível, né? Porque foi suspenso o pagamento do seguro defesa. E quais são os documentos necessários para os pescadores virem aqui e dar entrada? É só o RG, né? O RG é PIS, que é a carteira da CEAP, né? É só o documento original mesmo, não precisa de xérico, nada, entendeu? O seguro defesa é um benefício concedido aos pescadores no valor de um salário mínimo mensal durante o período de novembro a fevereiro, época que a atividade pesqueira é proibida, para garantir a preservação das espécies de peixes. Eu espero que o direito do pescador seja respeitado, né? Por isso que a gente está aqui para dar entrada, receber, entendeu? Encaminhar, né? O nosso papel é isso, né? Isso traz preocupação, tendo em vista que está no período seguro defesa, nesse período que é proibida a pesca? Traz. É porque o nosso pescador hoje, eles pararam de pescar, né? E não tem prazo para receber, né? Hoje, quando o nosso pescador para de pescar, ele não tem nenhuma reserva, entendeu? Para se manter durante esse período, né? Aí, só espera o seguro defesa. E aí, não tem o prazo para receber, fica difícil para eles também, né? Atualmente, os atendimentos estão sendo realizados na sede da Colônia dos Pescadores Z32, localizada na Avenida 7 de Setembro. A Polícia Militar, através do CPR-4, fez um balanço do índice de violência na região. Segundo dados do Comando de Policiamento Regional 4, nesta primeira quinzena de fevereiro, houve um aumento do número de homicídios em Tucuruí. Mas não houve registro de nenhuma morte violenta durante a programação de Carnaval, apesar do evento reunir milhares de foliões todas as noites. Assim, como explica o Tenente-Coronel Daniel Dias, subcomandante do CPR-4. Nós trabalhamos com planejamento prévio a respeito das operações que iam ser executadas durante esse período de Carnaval, principalmente no mês de fevereiro. E deu uma recrudescida em alguns ilícitos penais, tais como homicídios, né? Que ano passado, nesse período, tiveram dois, aconteceram dois, e esse ano tivemos quatro. Mas tudo fora do Carnaval e situações pontuais, que a gente pode destrinchar mais tarde, a cerca de cada um. Mas dentro do período carnavalesco e dentro do espaço que foi delimitado para que houvesse ali a brincadeira, a festividade, nós conseguimos, dentro do que foi planejado, um trabalho principalmente realizado pelo efetivo local do 13º Batalhão. Conseguimos ali gerenciar os problemas, tivemos um esfaqueamento nas imediações, e já a rixa anterior do evento, e devido aos ânimos estarem inflamados, eles acabaram se confrontando, mas de imediato a Polícia Militar, que estava no local, deu resposta, fazendo a apreensão do infrator, conduzindo o vitimado ao hospital. E esses foram os eventos críticos que nós tivemos durante o Carnaval. O policiamento reforçado, também a questão do vídeo monitoramento, foram fundamentais para que o evento em si, os blocos e também o desfile, ocorressem tranquilamente? Com certeza, ferramentas que vêm somar num contexto geral, elas são bem eficazes nesse sentido. Elas acabam inibindo o infrator de cometer os ilícitos penais, e como eu falei, nós planejamos bem anteriormente um plano tático entre o Batalhão e o CPR, para que fosse efetivado. E o aumento com o apoio dentro de um recrudescimento de policiais militares oriundo da capital do estado, ele veio aí fortalecer o nosso efetivo e com certeza dar essa tranquilidade que a sociedade precisava. Os dados apontam ainda redução nas ocorrências de roubo em Tucuruí. Na primeira quinzena de fevereiro de 2017, foram registrados 64 casos. Já neste ano, foram 56. Com certeza, a gente trabalha com dados, com informações. Inclusive, essa ferramenta vai começar a ser utilizada dentro dos nossos bancos de dados. Uma policial militar nossa foi até a capital do estado, ela se preparou nesse sentido de coletar informações e trabalhar essas informações dentro do contexto, dentro do teatro de operações, que é a cidade de Tucuruí hoje. E a gente trabalha com essas informações e com esses dados. E formatando esses dados em planejamento tático e sendo empregado em locais específicos. Tanto isso que a gente conseguiu com esse trabalho, diminuir, reduzir a criminalidade do ilícito penal roubo aqui na cidade de Tucuruí. Devido ao trabalho, a união de esforços, o apoio da comunidade em relação a essas informações, a gente pode, de pelo menos esses 15 períodos agora que a gente já contemporizou, a gente pode dizer que eles foram positivos no sentido de retorno em relação ao nosso trabalho. Com esses dados que a gente tem para passar para a comunidade. Ainda segundo os dados, além de Tucuruí, Breu Branco e Novo Repartimento, os números de homicídios também aumentaram. Já os municípios que mantiveram o mesmo número de homicídios são Pacajá e Tailândia, com dois homicídios. Essa mantenedora de informações em relação às ocorrências dos outros municípios, porque a gente trabalha aqui com o macro, com toda a região. Ele é interessante para que a gente possa subsidiar o alto comando até na tomada de decisão em relação à distribuição de efetivo da nova turma que está formando de profissionais da segurança pública, para a gente melhorar e otimizar os recursos que nós temos dentro da região. Nos municípios de Goianésia e Jacundá, não foi registrado nenhum homicídio neste período. Positivo porque mostra o trabalho que tem sido feito pelo comandante e os seus comandados lá na cidade. O que esse ano passado também não aconteceu e esse ano também não é. É basicamente pelo trabalho que é realizado antes, durante e até mesmo depois desses eventos que acontecem de maior potencial em nossas cidades. A Celpa lançou a Tarifa Branca, uma modalidade tarifária que visa a economia para o consumidor. A Tarifa Branca é uma nova opção que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Ela está sendo oferecida para unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão. Essa modalidade tarifária foi criada recentemente e tem como principal objetivo economizar. O objetivo da Tarifa Branca é fazer com que as pessoas economizem. Então, assim, o cliente para ele optar pela tarifa ele tem primeiro que analisar e verificar se compensa ou não. Por quê? Porque ela é uma tarifa que o cliente no horário de ponta que seria das 18h30 até as 21h30 ele teria que ter o consumo mínimo. O horário de ponta é o horário em que as pessoas chegam em casa que utilizam sua energia então, assim, é o horário que mais se gasta energia. Então, o objetivo é reduzir a quantidade de energia utilizada no Brasil nesse horário. Então, a tarifa branca é uma tarifa que foi criada para que nesses horários as pessoas economizem. Raqueline Farias, consultora do Poder Público Municipal, esclarece pontos importantes que o consumidor tem que conhecer antes de optar pela modalidade. Como é que funciona a tarifa branca? O cliente que consome mais energia das 17h29 até as 22h29 não compensa para ele. Entendeu? Por quê? Porque é o horário em que a tarifa vai estar mais cara. A tarifa vai estar mais barata das 22h30 até as 17h29. Então, assim, o cliente tem que analisar. Olha, qual é o horário que eu chego em casa? Eu chego em casa no horário das 17h. Então, é o horário que você vai me gastar energia. Então, não vai compensar. Atenção consumidor. É importante que todos estejam atentos à questão do horário, pois o consumo varia e economizar depende de estar atento ao relógio. O medidor é o medidor diferenciado, que ele vai medir a energia no horário das 17h30 até as 18h29. Nesse horário, a gente chama de horário intermediário. Então, já tem um tipo de tarifa diferenciada. Por exemplo, no horário intermediário, que é das 17h30 até as 18h29, é R$ 0,79 o quilo a hora. No horário de ponta, que é das 18h30 até as 21h29, é R$ 1,23. Então, quer dizer, o custo é muito mais alto. Mas, em compensação, das 22h30 até 17h29, é R$ 0,48. Então, ou seja, fora do horário de ponta, a energia é muito mais barata. Os interessados devem procurar a celpa para que seja efetuado o cadastro. Mas existem regras importantes que o consumidor tem que saber. Primeiro, o consumo do cliente, a média anual, tem que ser superior a 500kWh. e os clientes novos, eles já podem aderir. O cliente, ele vai pedir uma ligação nova, é a primeira vez, ele vai montar o padrão dele e vai vir aqui e dizer, não, eu quero a tarifa branca. Ele vai fazer o cadastro e vai utilizar esse tipo de tarifa. O medidor é diferenciado, o prazo é de 30 dias para que a gente coloque, porque é o medidor diferenciado, como eu estou te falando. Algumas mudanças estão previstas para os próximos anos. Em 2020, todos os clientes já poderão usar a tarifa branca, com exceção dos de baixa renda, pois estes, a tarifa branca chega a ser superior, o que não é interessante para os consumidores de baixa renda. Tem um cliente, um tipo de cliente que não pode, que no caso seria o cliente de baixa renda. O cliente de baixa renda, como a tarifa dele já é uma tarifa diferenciada, já é mais em conta, então não compensa para ele, ele tem que continuar com a baixa renda mesmo. Em caso dos clientes que optarem pela tarifa branca, mas por alguma razão desistirem, eles podem voltar à tarifa convencional. Se ele desistir, ele pode ser feito isso é imediato, entendeu? Ele vem aqui, cancela, em 30 dias a gente está cancelando. Agora, se ele quiser optar novamente, aí tem um prazo, entendeu? De seis meses para que ele volte a ter novamente a tarifa branca caso ele deseje. Nível das águas em Tucuruí, segundo o Boletim de Vazões e Níveis do Rio Tocantins, publicado pela Superintendência de Gestão de Ativos e Produção da Geração da Eletrobras Eletronorte, o nível na cidade de Tucuruí hoje, dia 16, é de máxima de 9 metros e 3 centímetros, amanhã, sábado, de 9 metros e 92 centímetros, domingo, 18, de 9 metros e 92 centímetros e ainda na segunda-feira, dia 19, de 10 metros e 42 centímetros. Se se mantiver a previsão da segunda-feira, já teremos a parte baixa da Laura Sodré alagada. E assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e a sua audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. E não esquecendo, segunda-feira, nós retornamos ao horário normal do nosso TJ Regional, às 19h20, minutos, encerrando aí o horário de verão. Assim, desejamos a todos vocês uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se assim mesmo permitir.